Vamos ver o discurso da Cariúcha, ela teve 30 segundos ali pra se defender, né, de uma roça que acredito que vai ser a primeira e última dela, ela não vai ter retorno. Acho bem improvável o Chayanne sair, por conta ali que a hashtag Fora Cariúcha já é a hashtag mais comentada do Twitter. Chayanne merecia ficar? Não merecia. Cariúcha merecia ficar? Não merecia. Márcia Fu? Não merecia também. Olha lá! Oi Brasil, eu quero muito ficar aqui e chegar até a final, porque eu não mostrei nem um terço do que eu sou. Sou meia encrenqueira, meia barraqueira, sou mesmo, mas eu sou uma menina de muita luta e eu sou uma sobrevivente, venci o feminicídio, venci o estupro coletivo, venci quase a morte do meu filho, eu sou um milagre. E eu represento várias meninas lá de Nova Iguaçu, da minha comunidade, e eu quero muito, mas muito botar fogo nessa fazenda 15, que nem começou ainda, que eu não mostrei nem um terço. Peço muito pro povo brasileiro botar em mim. Obrigada, Cariúcha. Obrigada, Brasil. Cara, se ela não mostrou nem o terço... Eita, pega! Imagina se ela mostrasse tudo, então? Então vai embora antes que mostre tudo. Cariúcha, não soube fazer discurso, minha filha. Olha o bagulho que você citou, minha querida. Não fala isso, não. Olha o que ela falou de parada coletiva lá. Não, Cariúcha, não mete essa, não. Nossa Senhora. Adriane Galisteu ouvindo isso, tipo, com a mão na cara, falando, nossa Senhora, o que que essa mulher tá falando, meu pai? Não fala isso, não. Fala isso, não, que a gente tá ao vivo, tem criança vendo. A gente volta mais tarde com mais vídeo, é nóis.